Ela é Uma filha de santo Ela é Feiticeira, roseira, foché Ela é, ela é, ela é Ela é Uma filha de santo Ela é Feiticeira, roseira, foché Ela é, ela é, ela é Ela é frigideira de acarajé Acendendo a dente cheirosa Pra chamar o seu nego dengoso Ela é o restinho de picolé Que lambuza a mão e o pé Que parece ter mais sabor Ela é poderosa no jogo do amor É sereia, princesa e a o Ela é, ela é, ela é Ela é poderosa no jogo do amor É sereia, princesa e a o Ela é, ela é, ela é calentou Para falar com beca, que cacicungaleou 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 Obrigado.